Olá, eu sou o Marcos Trombetta e o vídeo de hoje provavelmente é um dos vídeos mais importantes que eu já gravei até hoje, se não o vídeo mais importante. Eu acredito que de todos os vídeos que eu já tenha gravado até hoje, esse seja o vídeo mais importante. O que eu venho dividir com você hoje, ele irá mudar não só a sua vida, mas eu acredito que ele mudará a vida de milhões de pessoas. O que eu descobri, o que eu confirmei, o que eu vou dividir com você agora é simplesmente o segredo para a mudança de vida. Por isso eu estou em um estado de êxtase gravando este vídeo, porque é simplesmente maravilhoso, sensacional o que eu tenho para dividir com você. Uma das perguntas que as pessoas me fazem é, Marcos, como que você conseguiu mudar a tua vida tão rápido? O que você fez para em cinco anos, porque foi apenas cinco anos, sair de dentro de um garimpo, deixar de ser garimpeiro para conquistar tanta coisa? Porque eu conquistei muita coisa. São hoje três livros de escrito, hoje eu sou um coach conhecido todo ao redor do mundo. Neste momento, por exemplo, eu tenho 39 clientes de coaching, 39 coaches, vários cursos, já são dezenas de cursos na internet, são milhões de visualizações, são milhões de pessoas que me conhecem, são vários projetos, palestras, empresas, negócios hoje que giram centenas de milhares de reais. Hoje eu ganho mais dinheiro enquanto eu estou dormindo do que quando eu trabalhava. Como que alguém consegue fazer tudo isso em tão pouco tempo? E outra pergunta que as pessoas me fazem é, como que você consegue administrar tanta coisa ao mesmo tempo? E acredite, eu administro muitas coisas ao mesmo tempo e ainda sobra tempo para a família, sobra tempo para os amigos. E eu também parei para refletir sobre isso e disse, cara, é verdade. Por que eu consigo tanta coisa e outras pessoas não conseguem tanto assim? E eu parei para refletir que há muito tempo eu venho atrás da resposta. Por que algumas pessoas conseguem mais sucesso do que outras? E eu passei a estudar um monte de coisa, até inclusive nos últimos dias, eu dediquei o meu tempo quase que em totalidade. Eu deixei os meus negócios no piloto automático e eu fiz uma imersão nos estudos. E eu estava buscando a resposta para o sucesso verdadeiro. Mas eu gosto de acreditar e conseguir confirmar que o sucesso, ele não é uma questão de simplesmente fazermos as coisas. Mas ele é uma questão de fazermos as coisas de uma certa maneira. Existe uma forma de fazer as coisas, existe um jeito de pensar, existe um jeito de agir que faz com que você consiga muito, muito, muito resultado. E isso começou a aparecer em minha vida e surgiu em minha vida em 2010. Essa informação de que não basta fazer as coisas, mas existe um jeito certo de fazer as coisas, chegou até mim no ano de 2010. E eu estou gravando esse vídeo para te explicar exatamente o que é isso, como que funciona isso. E você vai ficar maravilhado, assim da forma que eu estou aqui gravando este vídeo para você hoje. Em 2010, quando eu saí do garimpo, então, eu saí do garimpo no ano de 2009 e no ano de 2010 eu comecei a estudar Bob Proctor. Bob Proctor, cara sensacional, não tem explicação. Eu comecei a estudar Bob Proctor e Bob Proctor me apresentou a um livro chamado The Science of Getting Rich, que é este livro aqui, o meu companheiro. Eu imprimi este livro, baixei na internet e eu já devo ter lido mil vezes este livro. Eu fui atrás deste livro. Na época que eu saí do garimpo, eu havia participado durante cinco anos, naquela época, até 2009, eu havia participado durante cinco anos de um grupo de cantos na igreja. Então, eu tinha uma raiz religiosa muito grande. Quando eu comecei a estudar o livro A Ciência para Ficar Rico, eu ouvi o autor Wallace D. Wattles, que é o autor do livro, falar de uma substância amorfa que em seu estado original permeia, penetra e preenche todos os interespaços do universo. Ou seja, ele afirmava que não existe espaço vazio, que existe uma substância amorfa, uma substância sem forma, que em seu estado original penetra todas as coisas, preenche todos os espaços. E que é o nosso pensamento impregnado nessa substância que criava a nossa realidade. Na verdade, naquela época, ao ler isso, eu disse, come on, isso é sacanagem, isso não existe, eu pensava, isso é besteira. E eu deixei de estudar o livro. Eu deixei o livro, eu me recusava a acreditar que existisse essa substância amorfa, que existisse essa coisa. Eu pensei, que coisa é essa? É uma gosma? É um plasma? Sabe, aquilo me ofendeu. Aquilo acabou me ofendendo. Aquilo foi contra os meus paradigmas. E eu deixei de estudar. No mesmo tempo, no livro de Wallace D. Wattles, eu descobri que para você ter alguma coisa, você tem que dar algo em troca. E eu não... Aquilo também foi contra aquilo que eu acreditava. Eu disse, por que eu tenho que dar alguma coisa em troca? Como assim? Eu tenho que comprar as coisas? Não entendia. Falta de consciência, falta de compreensão. Mas, felizmente, eu continuei estudando o Bob Proctor. Continuei estudando, estudando e eu descobri os paradigmas. Aí, um dia, eu disse, cara, isso é um paradigma. Aí, no livro, naquela época, eu já estava estudando o livro Quem Pensa Enriquece. No livro, Quem Pensa Enriquece, está escrito assim. Nós temos o hábito de renunciarmos, de duvidarmos, de não querermos nem sequer saber daquilo, informações sobre aquilo que nós não entendemos. Nós temos dificuldade em acreditar aquilo que nós não entendemos. E a tendência é rejeitarmos, acreditarmos que é mentira. Mas, eu tinha tanta sede de ganhar dinheiro. A verdade é essa. Eu tinha tanta sede de mudar de vida. Eu estava tão estressado com ser pobre, tão desesperado com ser pobre, que eu pensei, cara, se o que eu fiz até hoje me trouxe até aqui, isso vai continuar, vai me deixar aqui para o resto da vida. Eu vou continuar tendo os mesmos resultados. Eu vou voltar a estudar aquele troço, seja o que Deus quiser. E voltei a estudar a ciência para ficar rico e pus na minha mente que eu ia fazer tudo o que o autor dissesse e que eu ia acreditar naquilo ali. Então, eu comecei a acreditar nessa substância amorfa. Eu disse, não, existe uma substância amorfa. Existe esse troço. E se eu pensar, se eu imaginar as coisas, ela cria a minha realidade. É isso que o autor explica. O autor Wallace D. Watles, no livro A Ciência para Ficar Rico, explica que essa substância amorfa, ela não está no espaço. Ela está nos interespaços, ou seja, ela está em tudo. Ela está em você, ela está dentro de você e fora de você. Ela está em tudo. Não existe espaço vazio. O espaço entre eu e você não é vazio. O espaço entre eu e a câmera a qual estou gravando não é vazio. Não existe o espaço vazio. Essa parte que você vê aqui não é vazio. Os cientistas já provaram que nós só enxergamos 5% do que existe. Você não enxerga a mensagem do celular, você não enxerga as ondas da televisão, as ondas do rádio. E elas existem. Então, não existe espaço vazio. Já foi provado. E o que aconteceu? Eu comecei a acreditar sem entender. A lógica é essa. Eu comecei a acreditar sem entender. E o autor afirma que todo pensamento impregnado nessa substância amorfa cria a forma que é imaginada. Ou seja, você imagina alguma coisa, você lança, você imprime na substância amorfa esse pensamento, você transmite para a substância amorfa esse pensamento e essa forma amorfa cria essa realidade. Mas eu entendi assim e eu simplesmente aceitei assim. E eu sei que as pessoas não fazem isso. As pessoas não conseguem. Elas querem entender. Então eu parei para pesquisar, para pensar, aliás, para pensar. Eu disse, cara, eu queria ensinar isso para as pessoas. E eu acabei criando um curso. A ciência para ficar rico. Mas as pessoas pegaram o curso, eu recebi muitos elogios, fizeram o curso. Mas elas, seguida, elas me mandam um e-mail. Marcos, cara, essa parte da substância amorfa é complicado, cara. Eu não consigo entender. E se eu não entendo, eu não aceito. E se você não aceita, você não obtém os resultados. E eu parei para pensar. Tem que ter um jeito, tem que ter uma forma. E eu fui buscar essa resposta. Será que existe mesmo uma substância amorfa? Será que existe mesmo algo no mundo que esteja em tudo ao mesmo tempo? Que interligue tudo? Será que tudo no nosso universo é ligado? Será que nós somos mesmo um só? E será que o que nós fazemos interfere ao nosso redor mesmo? Será que nós criamos a nossa realidade mesmo? E eu parei para questionar isso, porque eu queria fazer algo diferente no mundo. Eu queria poder entregar uma chave diferente para as pessoas. Mostrar que tem um jeito da vida ser diferente. Porque, acredite em mim, quando você consegue ter dinheiro suficiente para viver a vida do jeito que você quer, a vida é bem mais divertida. Bem mais divertida. E eu sei que todos nós, seres humanos, temos um desejo muito grande dentro de nós, de sermos ricos. Mas essa riqueza, esse desejo, não é pecado, como você acredita. Esse desejo, ele não é errado. Esse desejo é certo. Esse desejo, na verdade, é o mesmo desejo que a árvore tem de crescer e ser a maior árvore que ela puder ser. Não é pecado da árvore crescer grande. Esse desejo é natural. Foi Deus que te deu. Só que nós suprimos. E nós acabamos entendendo de forma errada. Nós acabamos entendendo que nós temos que competir uns com os outros para conseguirmos realizar esse desejo. E não é verdade. E eu queria poder mostrar como isso. Como que isso funciona. E eu comecei a estudar, comecei a estudar, comecei a estudar. Cara, eu comecei a estudar vários, vários livros, vários livros, vários livros. E todos os livros afirmam a mesma coisa. Afirmam que você cria a sua realidade e que basta você imaginar aquilo que você quer como se já fosse verdade e vai se tornar realidade. Só que você não consegue explicar isso para as pessoas leigas ou para as pessoas no começo do estudo. É complexo. A pessoa tem que... Ela quer provas. Nossos paradigmas não conseguem. Nós somos treinados. Então eu continuei estudando, continuei estudando, continuei estudando. E eu cheguei a um homem chamado Greg Braden. Greg Braden. Se você ainda não ouviu falar de Greg Braden. E se você não estudou nada sobre este homem, eu vou deixar aqui na tela o nome dele, Greg Braden. É urgente que você comece a estudar Greg Braden. Greg Braden, ele não vai mudar só o nosso século. Ele vai mudar os milênios a partir dele, com os ensinamentos, com o que esse cara descobriu, com o que esse homem ensina. E eu comecei a estudar um livro de Greg Braden chamado Matriz Divina. Você deve adquirir este livro. A Matriz Divina. Ele é um livro que vai abrir a sua mente de um jeito que nenhum outro livro vai conseguir abrir. Porém, eu não me conformei só em ler o livro. Eu comprei o DVD de Greg Braden, porque eu percebi que este cara ia me dar a resposta que eu estava buscando. Eu percebi que o Greg Braden tinha a resposta sobre a substância amorfa. No livro Matriz Divina está escrito assim. Por fim, o relacionamento com essa essência quântica. A essência quântica aqui é a substância amorfa do livro A Ciência para Ficar Rico. Eu vou ler alguns exemplos aqui de três livros para você. Olha só. Por fim, o relacionamento com a essência quântica que nos conecta a tudo, mas nos lembra que nós mesmos somos criadores. Então, nos conecta a tudo, mas nos lembra. É mais, não é mais. É mais. Ela ainda mais nos lembra. Nos faz lembrar ainda mais que nós mesmos somos criadores. Como nós somos conectados a tudo, nós criamos tudo. O nosso dom de pensar não é algo à toa, não é algo tão simples como nós pensamos. O nosso dom de pensarmos, de imaginarmos, é a nossa conexão com o todo. É o dom que Deus nos deu de criarmos a nossa própria vida. A partir de hoje você não vai mais poder recusar isso, a menos que você não queira viver a sua vida da forma que Deus quer que você viva. Mas vamos lá. Como tais, podemos expressar nossos anseios mais profundos por cura, abundância, alegria e paz em tudo de nosso corpo e vida, até nossos relacionamentos. Então, nós podemos criar tudo na nossa vida. Podemos criar os relacionamentos que nós queremos. Podemos criar as curas que nós queremos em nosso corpo. Nós podemos criar a abundância que nós quisermos. que foi o que eu fiz através desse desejo imenso da criação de riqueza. Isso aqui está no livro, A Matriz Divina. Agora eu vou ler para você o que está no livro, A Ciência para Ficar... Aliás, quem pensa enriquece. Olha só. Isso aqui é algo fantástico. Só que até uma época eu lia também e não entendia. E você já vai entender. Pensamentos combinados a quaisquer sentimentos ou emoções constituem uma força magnética que atrai pelas vibrações do éter outros pensamentos similares ou relacionados. O éter é a substância amorfo. Só que durante muitos anos, entre os cientistas, falar em éter era sinônimo de briga. Só que Napoleão Hill já havia percebido isso. Napoleão Hill não tinha provas científicas para isso. Ele tinha acreditado intuitivamente. Ele escreveu logo abaixo aqui. A mente humana atrai continuamente as vibrações existentes na imensidão do éter que sejam capazes de unir-se em harmonia àquelas que a dominam. Qualquer pensamento, ideia, plano ou propósito guardado em nossa mente atrai das vibrações do éter um grande número de semelhantes. Eu posso imaginar o seu rosto me ouvindo a ler isso se você não estuda esse assunto, se você não entende. O que é o éter? Como assim atrai do éter? Gente, os cientistas provaram. O que eu vou dizer para você agora é pasme. Mas os cientistas provaram que as nossas lembranças, as nossas memórias e o conhecimento não fica armazenada no cérebro. Fica armazenado na mente. E a mente é universal, fica armazenada no universo. Segundo o Greg Braden, ele disse pasmem, não existe segredo. Se você desenvolver a consciência, você consegue captar no universo ideias. E essas ideias muitas vezes foram pensamentos de outras pessoas. Por isso, quando você tem uma ideia que vai te ajudar a ganhar muito dinheiro, aplique. Você captou essa ideia da imensidão. Mas se você não aplicar alguém, vai ter essa ideia. Nunca aconteceu com você de você ver na sua cidade uma oportunidade, ter uma ideia perfeita e não aplicar. Dias depois alguém aplicar. Dias depois alguém abrir esse negócio. São ideias. E elas são captadas. Só que ao mesmo tempo, você capta essa energia para concretizar os seus desejos. o éter é a substância amorfa. Então, isso foi dito por Napoleão Hill no livro Quem Pensa Enriquece. Agora, vamos lá. Mais um livro aqui. Esse aqui eu acho que é o melhor livro. Neville Goddard. O Poder da Consciência. The Power of Awareness. Olha só o que ele diz aqui. O primeiro passo na sua renovação mental é o desejo. Você tem que desejar, você tem que querer. assim como eu queria o dinheiro, assim como eu desejava a abundância na minha vida e depois eu desejava descobrir a verdade sobre o éter. Eu já vou te contar. Você precisa querer ser diferente. Então, você precisa querer ser diferente. Você precisa querer ser outra pessoa. Esse é o primeiro desejo que você precisa ter. Então, você precisa querer ser. Então, naquela época eu queria ser rico, eu queria mudar a minha vida. Era isso que eu queria demais. Lembra? Quando eu falei no começo? Bom, e você tem que pretender ser, você tem que estar disposto a ser. Que foi o que aconteceu quando eu disse, não, eu vou aceitar isso. Se isso é verdade, eu vou aceitar, eu vou fazer isso. Aí depois, eu vou ler de novo, agora eu vou ler toda a frase. O primeiro passo na sua renovação mental é o desejo. Você precisa querer ser diferente e estar disposto a ser antes de você começar a mudar a si mesmo. Então, muitas pessoas não conseguem o que elas desejam porque elas não estão dispostas a mudarem a si mesmas, não estão dispostas a mudarem seus paradigmas, não estão dispostas a acreditar, por exemplo, no que eu estou te revelando agora, que talvez seja a maior verdade que você já ouviu e que ouvirá em toda a sua vida. continuando aqui, ele diz, depois, você tem que, você precisa fazer do seu futuro, do seu sonho futuro, um fato presente. Cara, eu vou ler de novo para você. Depois, você precisa, você tem que fazer o seu sonho futuro, um fato presente. Você tem que aceitar que aquilo que você deseja já é realidade, já é verdade, já é um fato e é isso que todos eles ensinam. Só que, se nós falamos de pessoas assim, Napoleão Rio, Neville Guzard, Wallace D. Watkins, Marcos Trombetta falando isso, quem são esses caras, de onde que eu vou acreditar nesses caras? E em Jesus Cristo? Você acredita em Jesus Cristo? Você acreditaria se ele te dissesse isso? Então, vamos lá. Estudando Greg Braden, eu cheguei a um livro chamado Segredos de um Modo Antigo de Rezar e também no DVD A Matriz Divina ele fala sobre isso. Greg Braden viajou o mundo estudando os manuscritos mais antigos do mundo para descobrir coisas que foram retiradas da nossa Bíblia atual, se você é uma pessoa religiosa, é claro. Greg Braden descobriu que em 325 depois de Cristo, se não me engano, Constantino, Imperador Constantino, fez então a edição da Igreja Católica aonde foram excluídos completamente excluídos da nossa Bíblia 45 livros. 45 livros. Agora, eu vou fazer só uma pergunta, não é o objetivo deste vídeo, mas vou te fazer uma pergunta. Você nunca se perguntou aonde Jesus esteve dos 12 anos até os 30 anos de idade? Você nunca percebeu que Jesus desaparece? Toda a religião, toda a religião hoje é baseada em Jesus Cristo. E o que nós temos sobre Jesus? O nascimento de Jesus, uma aparição de Jesus com 12 anos, falando com os escribas, se não me engano, com os escribas, na igreja ali, que ele ainda foi repreendido por sua mãe, e o homem desaparece. Jesus aparece na Bíblia de volta com 30 anos e falece aos 33 anos. Aonde Jesus andou? O que Jesus aprendeu? Com quem ele aprendeu? Com quem ele estudou? Agora, pasme, esses livros existem ou existiram, eles foram excluídos da nossa Bíblia, porque eles não querem que nós não queriam, não querem que nós soubéssemos ou não queriam que nós soubéssemos onde foi que ele aprendeu os poderes dele? Quem ensinou? Alguém teve que ensinar para ele. Isso não veio por osmose, não apareceu na mente dele. Você nunca questionou isso? Onde Jesus andou dos 12 aos 30 anos? Isso são 18 anos desaparecidos? O que ele fez em 18 anos? Tá? Muito bom. Vou deixar aqui no ar para você, talvez seja um bom, eu acho que isso vai fazer a sua mente dar um estalinho sobre muita coisa que você acredita hoje. Legal. Greg Braden teve acesso aos pergaminhos do Mar Morto, que foram os pergaminhos originais, que foram encontrados há não muito tempo, que são originais, que foram escritos tempos depois de Jesus. E nesses pergaminhos, então, está escrita a oração do pedi e recebereis, sem ser editada. Na nossa Bíblia foi editada. Na Bíblia está escrito Pedir e recebereis. Assim, tudo aquilo que pedires ao Pai em meu nome vos serão concedidas. Até agora não fizestes isso. Pedir e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Só que ele não explica como pedir. Ele simplesmente diz Pedir e recebereis. Mas só que até hoje nós acreditamos que pedir é falar e não é falar. Pedir é sentir como se já fosse verdade. É por isso que Jesus sempre dizia eu te agradeço Pai porque já me ouviste. Você nunca entendeu. Provavelmente você nunca percebeu isso. Jesus agradecia. Ele não pedia. Ele simplesmente fechava os olhos e dizia obrigado Pai porque sei que já me atendestes. Já é verdade agora. Mas vamos lá. Eu copiei. Eu uso até hoje esse cartãozinho no bolso. Eu já ensinei isso várias vezes. Vou pôr aqui para parecer no preto. Eu uso o meu objetivo aqui da frente e aqui atrás a oração que está no pergaminho do mar morto. Eu já li várias vezes isso, mas vou ler mais uma vez e recomendo que você anote. Todas as coisas que pedires ao Pai de dentro do meu nome serão atendidas. Até agora não fizestes isso. Pedi sem motivo oculto e rodeai-vos com a vossa resposta. Envolvei-vos com o que desejais para que a vossa alegria seja completa. Essa é a oração original como Jesus ensinou. Agora preste atenção nos dois parágrafos aqui que foram excluídos. Pedir sem motivo oculto, ou seja, não tente justificar se é bom ou se é ruim. Apenas é isso que você deseja, é isso que você quer. Não julgue, sem julgamento. Não é bom ou não é ruim, é isso que eu quero, é isso que eu desejo. Pedir sem motivo oculto e rodeai-vos. Pedir não é falar. Pedir é sentir como se já fosse verdade, é se rodear, é acreditar que já é verdade, é viver dentro do desejo. Já é real. Você imagina, fecha os olhos e você agradece. A palavra é agradecer, obrigado universo, obrigado Deus, obrigado Pai, porque já me atendeste, é verdade. E você sente dentro de você que isso já é verdade. E você rodeai-vos com a vossa resposta e seguindo, envolvei-vos com o que desejais. Viva! Viva a verdade daquilo que você deseja. Tá? Viva, já é verdade. Tudo isso, tudo isso seria o suficiente para mudar a sua vida. Se você parasse nesse momento, você vai ver que a crise, o que existe no mundo, é tudo criação nossa mesmo, é tudo criação da nossa mente. Você fica assistindo notícia ruim na televisão e você internaliza aquilo, você fixa isso na tua mente e essa passa a ser tua realidade. Você sai na rua e você só vê crise, 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 você só vê pessoas perdendo emprego e você cria isso na tua vida. Agora, se você fizesse o que eu faço e tantas outras pessoas fazem que só enxerga a abundância, a abundância, a abundância que existe no mundo, a oportunidade, oportunidade, oportunidade de viver, se assumisse isso para você, você veria essa realidade na sua vida. Tá? Agora, é difícil fazer alguém entender isso, até porque apenas 3% das pessoas no mundo verdadeiramente aprofundam a mente nesse tipo de assunto. 10% das pessoas no mundo gostam desse tipo de assunto, mas como a gente sabe, é sempre 20% ou 30% das pessoas que verdadeiramente se dedicam a isso. E eu espero que você seja uma dessas pessoas e eu quero te mostrar agora algo que tem que fazer a diferença na sua vida. Se não fizer, então aí já não há mais o que eu possa fazer e vai ser difícil que alguém consiga fazer por si próprio. Mas se você chegou até aqui nesse vídeo, você vai perceber que o que eu vou te mostrar agora é que a chave é o segredo do sucesso e a partir de hoje você não terá mais desculpas para não aprofundar a tua mente em um estudo mais profundo sobre quem você é, como que o universo funciona e como que você conquista os teus sonhos. Do que é que eu estou falando afinal de contas? Os cientistas descobriram e confirmaram a presença do éter e os cientistas foram buscar também a ligação então entre todas as coisas religiosas, toda a religião que é milenar. A ciência começou há 300 anos. A religião, a espiritualidade é secular, não é nem... ela é milenar, aliás, milenar, né? São milhares de anos que existe a espiritualidade. Então a ciência resolveu unir-se à espiritualidade para descobrir as coisas e eles descobriram o éter, eles descobriram que o nosso pensamento afeta tudo ao nosso redor e eles resolveram mostrar a existência do éter. Presta bem atenção e olha isso. Eu espero que você consiga captar o que eu estou te ensinando aqui porque isso vale a sua vida, vale os seus sonhos, vale milhões, vale o que você quiser, porque isso vai transformar tudo isso na realidade. O que aconteceu? Os cientistas criaram então um satélite, um microscópio gigante, um satélite que foi para o ar chamado Chandra. Chandra que é uma câmera fotográfica gigante que fotografa aquilo que os olhos não veem, ele fotografa aquilo que não aparece, ele fotografa o que está depois do que se é possível ver, é como se ele fosse um raio-x do universo. e eles mandaram esse satélite para o universo e eles fizeram uma foto do espaço vazio no universo para confirmar que não existe espaço vazio. Eles tiraram uma foto da substância amorfa, eles tiraram uma foto na escuridão do universo, não é das estrelas que eles tiraram, é do espaço vazio do universo, antes das coisas, no meio das coisas no universo, onde não existe nada, onde aparentemente só existe o vácuo e eles tiraram uma foto, aí eu consegui essa foto no DVD do Greg Braden, eu vou mostrar essa imagem para você aqui, ele está no DVD dele e ele acredita que essa imagem deve mudar a sua mente. Existe uma substância amorfa e essa substância amorfa está aí em você agora, está aqui em mim e os meus pensamentos afetam a sua realidade e os seus pensamentos afetam a minha realidade, e os nossos pensamentos afetam a realidade no mundo todo, porque nós somos todos um, nós estamos todos interligados e todas as possibilidades que existem para mim, existem para você, porque todos os pensamentos e ideias que eu tenho, você também pode ter, nós estamos ligados, existe uma substância amorfa que capta os seus pensamentos e transforma, você pode influenciar essa substância amorfa e essa é a foto que vai provar para você que ela existe, olha só que coisa mais linda essa foto foi tirada então pelo microscópio pelo satélite por essa gigante câmera fotográfica chamada Chandra agora vamos conferir como que é uma imagem do nosso cérebro dos nossos neurônios olha só olha só a semelhança agora as duas uma do lado da outra olha só a semelhança praticamente a mesma coisa nós somos ligados ao espaço nós somos ligados a tudo não existe espaço vazio e os nossos pensamentos são ligados a essa substância amorfa a partir do momento que eu descobri isso eu entendi muita coisa mas a partir do momento que eu descobri isso eu mudei completamente a minha vida o meu jeito de pensar o meu jeito de ser eu entendi completamente os negócios você não tem que competir você tem que é isso que o autor Wallace D. Watkins explica o tempo todo no livro A Ciência Para Ficar Rico você não compete por aquilo que você quer você cria você cria existe espaço no universo para você criar o que você quiser e ninguém pode dizer que você não pode você não tem mais que competir por nada você tem que criar a sua realidade você cria o emprego perfeito na sua vida você cria o relacionamento perfeito você cria a sua abundância você cria a sua saúde você cria a sua própria vida mas você precisa ter consciência disso precisa entender precisa desenvolver precisa buscar todo esse conhecimento você precisa aprofundar-se nesse estudo acredite você cria a sua realidade você pode criar na sua vida tudo aquilo que você quiser ok eu venho estudando esse assunto há muito tempo há muito tempo mesmo e o meu foco é um só meu foco é ajudar as pessoas a conquistarem os seus sonhos mas principalmente os seus sonhos financeiros eu sei que quando nós mudarmos a nossa vida financeiramente nós conseguimos mudar todo o resto em nossa vida é claro que é muito importante nós focarmos em todas as áreas de nossa vida e ninguém é hipócrita a ponto de menosprezar qualquer área de nossa vida se nós não estamos bem com os nossos relacionamentos nós não estamos bem com nada se nós não temos saúde nós não temos nada mas nós podemos facilitar tudo isso na nossa vida se nós temos dinheiro e temos tempo para isso ok eu dediquei anos de estudos e eu acredito que eu cheguei a um ponto onde eu possa ensinar a qualquer pessoa o que ela precisa fazer para vencer na vida ok então eu vou te fazer neste momento dois convites para você mudar de vida você decide qual caminho você quer seguir o primeiro convite é o seguinte eu tomei a decisão de ensinar ao vivo ensinar ao vivo não é gravação não é CD eu tomei a decisão de criar um programa um programa ao vivo onde eu darei 15 aulas sobre tudo isso 15 aulas sobre a ciência para ficar rico serão 15 aulas onde eu vou explicar todos os capítulos do livro a ciência para ficar rico associado a tudo isso que eu aprendi sobre o universo sobre a mente sobre paradigmas e vou explicar a todos os participantes deste evento como mudar a sua vida como entender o éter como entender a substância amorfa como funciona essa conexão de sua mente com isso como funciona as suas faculdades mentais como que você muda os seus paradigmas como que você atrai o dinheiro atrai a abundância atrai a prosperidade para a sua vida serão 15 aulas ao vivo seguidas nós não vamos parar nem no sábado nem no domingo serão 15 dias onde todos os dias eu estarei ao vivo online dando uma aula tá eu já vou deixar as inscrições abertas tá se você quiser fazer a sua inscrição para este evento para este treinamento de 15 dias ao vivo comigo basta você ir agora mesmo até acienciaparaficarrico.net.br www.acienciaparaficarrico.net.br vá até lá eu vou deixar uma página lá para você deixar o seu e-mail e assistir ao outro vídeo o outro vídeo é curtinho eu vou gravar aqui mesmo neste mesmo local curtinho apenas para você fazer a sua inscrição e garantir a sua vaga tá eu vou deixar aberto vai ficar aberto então as inscrições por 7 dias todas as pessoas que se inscreverem no evento em 7 dias depois o evento vai fechar nós vamos trabalhar durante 15 dias corrido tá para você já começar 2016 sabendo o que você quer sabendo como conquistar os seus sonhos atraindo a prosperidade depois em 2016 eu vou abrir novamente as inscrições tá esse vai ser um projeto que eu vou realizar várias e várias vezes porque eu acredito que vai mudar muitas vidas mas mas se você já quer começar o ano de 2016 com a corda toda venha para esse treinamento tá venha para esse treinamento que provavelmente nós vamos demorar um pouquinho para abrir em 2016 mas ele vai estar lá e o segundo convite que eu vou te fazer é o seguinte eu disse no começo desse vídeo que eu tenho hoje 39 coaches 39 clientes de coach e é a mais absoluta verdade e eu não tenho hoje nenhum cliente de coaching já não tenho nenhum por uma questão de escolha não acredito que as pessoas não me procuram é por falta de tempo mesmo cliente 1 a 1 eu não tenho hoje nenhum cliente 1 a 1 então eu tomei a decisão de abrir inscrições para coaching 1 a 1 onde eu vou ensinar para você diretamente tudo que eu sei sobre a sua mente sobre o poder do universo onde eu vou te ajudar a entender a si próprio e o que fazer para conquistar os teus objetivos tá então eu vou deixar para você se você quiser você vai se você quiser se inscrever para fazer coaching 1 a 1 você já pode fazer a sua inscrição sabe o que eu vou te ensinar é isso leis do universo poder da mente mudança de paradigmas espiritualidade se é isso que você quer vá até www.marcostrombeta.com.br barra coach 1 a 1 tá eu vou deixar aqui o link para você abaixo e o link no final do vídeo vá até lá faça a sua inscrição que eu entro em contato com você ainda hoje para agendarmos já a sua primeira sessão de coaching nós vamos começar com os coaching 1 a 1 semana que vem quantas vagas para coaching 1 a 1 11 vagas eu pretendo concluir então até o final de 2015 encerrar o ano de 2015 com 50 coaches que são 50 pessoas que estão trabalhando comigo e que irão mudar de vida no curso a ciência para ficar rico o estudo do livro a ciência para ficar rico é esse o título que nós vamos dar as inscrições durarão 7 dias tá então quantas pessoas se inscreverem vão trabalhar outra coisa se você não puder assistir a essas aulas ao vivo das gravações do aliás as aulas ao vivo do evento do estudo da ciência para ficar rico elas ficarão gravadas você não precisa se preocupar tá mas vai lá faça sua inscrição assista o outro vídeo que lá eu te explico melhor como que tudo vai funcionar acredite em mim você só não vai mudar de vida dessa vez se você não quiser você cria a sua realidade e eu posso te mostrar exatamente como fazer isso eu quero muito que você venha fazer esse treinamento eu tenho tanta coisa para te ensinar que nossa não tem como fazer isso numa única aula por isso serão 15 aulas essas aulas terão algumas delas 30 minutos outras 2 horas eu garanto para você que não existe nada igual no Brasil eu não sei se no mundo existe algo igual ao que eu vou fazer nesse treinamento tá e no coach um a um é só você participando para você saber o que eu vou fazer pela tua vida tá bom agora se você gostou desse vídeo faz um favor para mim clica ali naquele botão compartilha eu quero que mais pessoas saibam disso você tem que aprender a ajudar outras pessoas o que você lança para o universo volta para você contribua com a vida das outras pessoas outra coisa se você ainda não se inscreveu no meu canal clica aqui e inscreva-se tá bom e agora vá até acienciaparaficarrico.net.br e faça a sua inscrição nesse evento você vai mudar a sua vida completamente garanta a sua vaga sete dias então as inscrições abertas e nós começaremos na próxima não na segunda-feira agora mas na outra segunda-feira hoje é dia 20 hoje é dia 20 então hoje é sexta-feira 20, 22, 22 dia 23 dia 30 então provavelmente dia 30 29 ou 30 nós estaremos começando o estudo que irá mudar a sua vida para sempre ok? eu vou te esperar lá então eu sou Marcos Trombeta e será um prazer te ajudar a conquistar todos os seus sonhos até lá e aí não eu vou te esperar quando você se acordou e aí eu vou te dar e aí é o que tem que tem e aí vai vai E aí